Estou perto do meu perna, não sei o que eu vou conseguir, a minha irmã, não sei o que eu vou conseguir, a minha irmã, não sei o que eu vou conseguir, a minha irmã, não sei o que eu vou conseguir, a minha irmã, não sei o que eu vou conseguir, a minha irmã, não sei o que eu vou conseguir, a minha irmã, não sei o que eu vou conseguir, a minha irmã, não sei o que eu vou conseguir, a minha irmã, não sei o que eu vou conseguir, a minha irmã, não sei o que eu vou conseguir, a minha irmã, não sei o que eu vou conseguir, a minha irmã, não sei o que eu vou conseguir, a minha irmã, não sei o que eu vou conseguir, a minha irmã, não sei o que eu vou conseguir, a minha irmã, não sei o que eu vou conseguir, a minha irmã, não sei o que eu vou conseguir, a minha irmã, não sei o que eu vou conseguir, a minha irmã, não sei o que eu vou conseguir, a minha irmã, não sei o que eu vou conseguir, a minha irmã, não sei o que eu vou conseguir, a minha Tanto que estou perto do momento, não tenho medo, gosto muito de agredir, não, mas importa não saber, entender o que passou pode ser. Tanto que estou perto do momento, não tenho medo, gosto muito de agredir, não, mas importa não saber, entender o que passou pode ser. Tanto que estou perto do momento, não tenho medo, acho que estou perto do momento, acho que estou perto do momento, acho que estou perto do momento. Obrigado.